Olá pessoal, meu nome é Joel. Há algum tempo atrás eu venho buscando alternativa para fazer uma reforma e ampliação da minha casa. E dentro dessas pesquisas que eu fiz para ver a melhor forma de investimento, se seria um empréstimo, se seria um consórcio, me apresentaram o consórcio do qual eu optei devido a taxa de juros ser muito baixa e a contemplação ocorrer muito rápido. Eu fui contemplado após o pagamento de 12 parcelas e já estou com o dinheiro liberado para fazer a minha reforma. Então, para quem está pensando em investir em consórcio, recomendo muito devido à assistência, devido ao apoio, tanto do início do consórcio quanto agora na parte burocrática de documentação. Fui muito bem atendido e estou sendo acompanhado de perto.